Espere, minha mãe, estou voltando O que falta faz pra mim o beijo seu Um raio de manhã cumprindo as flores Um raio de lua que era só meu O sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou você Queria traduzir alguém na vida Apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a santona que eu tocava Deixo um gume de café em cima do vulgão Vulgão de leia, uma rede na varanda Homem toda, mãe querida Que seu filho vai voltar Um gume de leia, uma rede na varanda Homem toda, mãe querida Que seu filho vai voltar Ah, não lembro tanto a nossa casa Nas coisas que falaram que eu parti Eu, meu pai, ficando triste E nunca mais com todo o apoio que eu parti Eu, meu pai, ficando triste E nunca mais com todo o apoio que eu fornei Com voplo tio Obrigado.